O golpe em seu terceiro ato está em pleno andamento, com a decisão do TSE de retirar de Lula o direito de concorrer à eleição presidencial em 2018. Está claro que a democracia é comprometida quando não há sintonia entre as expectativas do povo e as entregas do governo, entre as decisões das instituições do Estado e o voto popular. Hoje, Lula está preso por este mesmo ódio, esta mesma antipolítica e este mesmo desrespeito à supremacia do voto. Amanhã, o arbítrio e a força que o prenderam verão sonhos de Lula se multiplicarem por milhões de corações e mentes. Sonhos que o próprio Lula contou em seu histórico discurso no Sindicato dos Metalúrgicos. Sonhos que envolvam milhões e milhões de pessoas pobres nos frutos da economia, que levam milhões de pessoas às universidades, que criam milhões e milhões de empregos nesse país. Nós vamos ser as pernas, vamos ser os corações, vamos ser as ideias e os sonhos do presidente mais querido que esse país já teve. Se o golpe destruiu o presente do Brasil, cabe a nós lutar contra a destruição do futuro e isto é agora, nessas eleições. Nós não vamos às urnas simplesmente votar, vamos às urnas fazer justiça ao sonho de Lula e de milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos às urnas pelo fim dos retrocessos e pela volta do Estado Democrático de Direito. Lula Livre. Vote Haddad presidente 13, Pimentel governador e Dilma senadora 13-3 por Minas e pelo Brasil.